E aí pessoal, bom ou não? Bom né, se não tiver vai ficar com a graça de Deus Pessoal, estamos aqui no trecho aqui do Nathanael Nathanael está acabando aqui Já agora estou fechando mil metros Hoje abriu mil metros e meia pista e mais mil metros Meia pista vai totalizar mil metros, pista total Parabéns Nathanael Nathanael é um grande profissional Um cara que sabe muito, meu parceiro aí da OMP Né? A gente está com uma novidade aí na OMP É terrível Vai mudar aí pra muita gente que tem vontade de fazer os cursos da OMP A gente está criando uma ideia aí Que a pessoa vai poder fazer o curso e ainda ganhar dinheiro com a OMP, tá? Então é, aguardem as novidades A gente já montou um grupo de pré-venda, tá? Só pra você ter uma ideia do tanto que é bom o negócio Vou te falar, os dois cursos nossos na Hotmart Tanto o Nathanael Em parceria comigo, como o meu sozinho Fique mil e cem reais Você vai poder fazer os dois por trezentos Por trezentos reais e ainda Poder ter uma renda extra comigo, tá? Com a gente, né? Com a OMP Então é, guardem as novidades Vou deixar um link aqui do grupo do WhatsApp de pré-venda, tá? Vai ser uma plataforma Com um celeiro de curso, tá? Não vão ter só os dois cursos da gente Vão ter vários cursos, a gama de curso Com profissionais gabaritados Não só eu e o Nathanael A gente vai estar fazendo parceria com muita gente aí É... Muito material em vídeo, tá? Vídeo bem prático, objetivo, explicativo Ensinando a pessoa a trabalhar, tá? Não um vídeo pra promover canal E nem... Agora eu faço no meu, né? E a gente faz, a gente tem que fazer pra promover o canal da gente Mas é um vídeo mais pra ensinar a pessoa a trabalhar também E a gente vai fazer uma parceria também com os youtubers Os youtubers aí, conceituados Falar nisso, mandar um grande abraço pro meu amigo Arnaldo, patroleiro Que a gente vai analisar os vídeos que tem conteúdos De aprendizagem E a gente já vai Deixar o link direto da nossa plataforma EAD, né? Pra esse pessoal aí Não tá quebrando cabeça buscando Vídeos no YouTube Às vezes não é um vídeo que tá ensinando de maneira correta Então a gente vai tá fazendo isso Selecionando esses vídeos Aí tá na plataforma lá pro aluno Pra ele não tá aqui pesquisando Com o nome do vídeo O nome do canal, tá? Pedindo pra seguir Pedindo pra curtir E a gente vai fazer essa parceria com os grandes youtubers Tem muito cara bom aí na área, tá? Então é Esse foi um vídeo pra dar esse alô pra vocês O nome do nosso projeto é Clube Omp, tá? Em breve tarei dando mais dicas Mais dicas diárias Eu tô dando, né? Tirando dúvidas Nesse grupo do WhatsApp Que eu vou deixar na descrição aí, tá? Grande abraço a todos aí Um abraço também ao meu amigo aí Engenheiro Pablo Pablo Sampaio Com Deus todos E aí